Bregu e Vinho acabou galera, banda Bregu e Vinho acabou, mas calma que não é o que vocês estão pensando não, fica no vídeo que eu vou contar a vocês o que que acabou para essa banda do Romero Silva, o forrozão, a pisadinha do Bregu e Vinho lá do Monte Santo Bahia em 2024, sabe o que foi que acabou em 2024? vou contar para vocês agora, mas antes vou pedir que vocês curtam, comentem e compartilhem minha galera massa, o reino interior, o reino entretenimento aqui para vocês, mas esse vídeo acabou para a banda Bregu e Vinho, fim da linha nesse 2024 como vocês sabem, Bregu e Vinho quando surgiu lá, muitos anos atrás, com a música americana, estourou, explodiu no Brasil inteiro, daí então eles conseguiram vir se mantendo, mas não no top 1 da pisadinha não conseguiram mais ingressar nenhum sucesso, que elevasse a banda do país inteiro né, então vinham em uma fase ruim e pouco show, e agora em 2024 acabou a má fase viu galera, não acertaram é um grande sucesso, mas a agendazinha está bonitinha, está lotadinha em vários shows aí pelo Brasil acabou, foi a má fase da banda Bregu e Vinho galera, curta, comenta, compartilha Chega pra cá minha galera, que agora eu vou mostrar, meu prazer, um dois e dois